Salve, salve! Aqui quem fala é o Muca, trazendo pra você o primeiro vídeo de Fórmula 1 2020 aqui no canal. Hoje eu não vou começar o modo campanha, tá? Hoje eu quero apresentar pra você um pouco do Fórmula 1 jogando no controle do Xbox, beleza? Antes da gente começar, pra quem já tem o Fórmula 1 aí, eu vou mostrar aqui as assistências que eu utilizo. Talvez a câmera vai estar atrapalhando um pouco, mas quem tem o jogo sabe muito bem do que eu estou mostrando aqui, tá? Eu estou utilizando a assistência de freio desligada, freio ABS, tá? O freio ABS tá ligado, é bom você adiantar um pouco a frenagem quando você utiliza o freio ABS, tá? Controle de tração no médio, é bom utilizar no médio porque você tem um desempenho muito melhor na configuração de médio, mas tem que tomar cuidado também, tá? Traçado dinâmico apenas nas curvas pra mim ter uma noção de espaço, tá? Porque eu jogo vários jogos de corrida, então a noção de espaço é muito importante, principalmente aqui no Fórmula 1, porque os carros são muito rápidos. Tipo de traçado dinâmico, eu recomendo colocar 2D, tá? O 3D atrapalha muito o seu campo de visão e eu acho ele um pouco feio, tá? O câmbio eu estou utilizando o sugerido manual porque ele vai me sugerir, né? Uma sugestão de qual marcha eu vou utilizar em cada curva. Não quer dizer que você tem que usar aquela marcha, mas ele te dá uma base pra você fazer uma ótima volta durante o qualify ou até mesmo na corrida. Mas geralmente eu só pego a sugestão dele nas primeiras voltas e depois eu vou no feeling mesmo. Assistência de entrada e saída de box eu coloco ligado porque aí todo mundo utiliza ligado, tá? Principalmente quando você joga no controle do Xbox que você não tem muitos botões pra atribuir essa função. Assistência de RS e DRS eu sempre deixo ligado, apesar que eu não sou muito estratégico, tá? Eu estou começando agora no jogo, mas eu gosto de utilizar isso aqui pra ficar mais emocionante o jogo, tá? Assistência de combustível eu gosto de deixar ligado, tem que tomar muito cuidado, tá? Pra você não dar pane seca na corrida igual eu fiz na última live da Twitch. Como eu havia dito, eu não vou fazer a carreira de piloto agora, tá? Eu vou fazer só um teste pra gente ver a reação do controle do Xbox jogando o Fórmula 1 2020. Eu vou começar com os carros de 2020, obviamente, tá? Eu gosto muito da McLaren, tá? Tá com design muito bonito, é um carro intermediário pra gente ficar ali no meio do pelotão, não ficar na frente isolado, tá? Pra ficar mais emocionante. Se você quiser, você pode me sugerir outros carros, mas carros assim que abaixo da McLaren de preferência ou até mesmo McLaren. Eu vou fazer o evento aqui de teste no circuito da Austrália, que é um circuito que tem bastante retas e curvas bem travadas, tá? É um circuito muito bom pra gente testar o desempenho do controle do Xbox, como que é o feedback do controle do Xbox no Fórmula 1 2020. Como você tá vendo aqui, eu vou deixar uma volta pra eu me fazer o Qualify, pra gente ver a minha posição baseado no nível de dificuldade que eu estou utilizando aqui. Estou utilizando o nível especialista, que é o 85. Vou fazer só cinco voltinhas, tá? Fazer uma volta de Qualify. Essas outras configurações aqui eu vou deixar padrão, tá? Ajudas, eu já te mostrei. O clima, eu vou deixar um clima seco. Deixa eu ver aqui a opção que a gente tem aqui. Limpo e seco. Eu vou deixar essa configuração aqui de clima limpo e seco. Antes da gente começar o Qualify, seria bom a gente fazer um treino livre, né? Mas eu vou adiantar pra você aqui, pra não tomar muito seu tempo, tá? A gente teria que fazer um treino livre pra gente fazer uma pré-configuração de tonagem, né? Pra gente fazer a volta do Qualify. Mas eu vou fazer aqui uma... Vou deixar o mínimo de combustível aqui, tá? Pro carro não ficar muito pesado no Qualy. A aerodinâmica eu vou baixar um pouco, tá? Eu vou deixar 2,6, tá bom? Aqui na transmissão, cara, eu comecei a utilizar no 2019 uma configuração de 50 aqui. E aqui na casa dos 75, 80, tá? No 2019 eu estava utilizando essa configuração e eu estava bem mais agressivo. Eu recomendo até você que não sabe muito fazer configuração, talvez dependendo do feedback da galera, eu possa trazer um vídeo de configuração de Fórmula 1, trocando uma ideia com o pessoal que é mais profissional, tá? Então, eu recomendo você baixar a configuração do pessoal que está lá nos rivais, os melhores tempos. Você vem pra cá e se você joga no controle, testa essa configuração de diferencial aqui pra você ser um pouco mais agressivo. Eu recomendo. O restante aqui eu vou deixar padrão, tá? O freio, engraçado, porque ele já vem com 100% de pressão, vou deixar aqui. É bom porque eu estou utilizando o freio ABS, né? Vai ajudar um pouco. Pneus aqui, tá tranquilo, beleza? É isso aí mesmo. Antes da gente começar, eu vou te mostrar aqui pra você começar bem aí a configuração de controle que eu utilizo, tá? Olha só, se você quiser copiar depois, tá? Essa é a configuração que eu utilizo. Esse aqui é pra mudar a câmera, tá? Eu sempre deixo nessa câmera do lado de cima. Esse aqui é pra olhar pro lado. Tem aqui o flashback, né? Que é pra voltar pra trás. Ativar o DRS, tá? Eu não utilizo, lá nas assistências, eu não utilizo o limitador de box. Então, não tem necessidade. Não precisa se preocupar com o DRS e confundir com o limitador de box, tá? Pode até usar junto, porque o DRS só é ativado em alguns locais, né? Então, não tem problema. Esse aqui é o MFD, tá? Tá no botão R aqui do controle, do analógico, tá? Essa aqui é pra falar no multijogador. Então, como eu não falo no multijogador, né? Eu prefiro entrar no grupo com a galera. Esse botão aqui não vai precisar ser utilizado. Então, eu atribuí ele aqui, tá? Tem outra coisa também. Você aperta o RB aí. Se caso você usa trava no gatilho do seu controle, principalmente quem joga FOSA Motorsport, se você ver aqui, ó, na hora que eu aperto o freio, vai até 72%, tá? Tem que ir até 100% aqui no Fórmula 1, porque eu estou utilizando o freio ABS ligado. Então, é só aumentar a saturação, tá? Isso aqui é muito normal aí. Até os gringos fazem assim, porque agora eu vou ter 100% aqui, beleza? Então, aumenta a saturação, se caso você tenha uma trava no seu gatilho. Como você está vendo, eu estou utilizando outro programa de gravação, porque o anterior estava travando demais. Então, o meu objetivo aqui é ficar na frente do meu rival, que é o Sainz, a nível 85, usando o controle de Xbox, tá? Vamos lá, a volta de Qualify. O objetivo é ficar na frente do Sainz, tá? Uma coisa que eu recomendo é, independente da categoria, da categoria da equipe que você for escolher, presta atenção no requisito que ela quer, tá? Por exemplo, a McLaren, ela quer que eu fique em quinto, sexto lugar. Então, é isso que eu vou brigar, tá? Pelo quinto, sexto lugar ali. Se caso acontecer algum incidente, eu ganhar um quarto, terceiro lugar, beleza, é lucro. Agora, você ficar brigando para pegar uma posição muito maior do que seu carro pode conseguir, o que vai acontecer? Você vai forçar demais seu carro e você vai acabar perdendo. Então, tem muitos jogadores, eu conheço muitos jogadores que, tipo assim, ah, eu quero começar na Williams. Aí o cara quer começar na Williams e, de repente, ele está lá em terceiro, quarto lugar. Então, sei lá, eu gosto de ter o mais realismo possível. Lógico que tem um modo aqui no jogo onde você vai aprimorando seus carros, chega um momento que uma McLaren, ela consegue ganhar, ela consegue chegar em primeiro lugar, né? Porque você vai aprimorando seus carros. Mas, nesse modo aqui, é interessante que a gente deixe no nível de dificuldade onde você deixa o mais real possível, tá? Como você está vendo aí, para mim, cara, minha percepção é que o jogo está bem melhor, bem mais intuitivo, tá? Está bem previsível o controle do carro. Vamos ver a posição. Quinto lugar. Como você está vendo aqui, a diferença minha para o Sainz é até considerável, né? O Sainz virou um tempo mediano, mas ele está ali, quinto, oitavo lugar. É uma posição interessante para a McLaren, tá? Eu esperava do Sainz um sexto lugar, mas está bom, está bom. Está bem justo aqui. Beleza, vamos para a nossa primeira corrida. Lembrando que o objetivo meu aqui, eu acredito que é quinto, sexto lugar. Se acontecer algum imprevisto, a gente tenta se manter na frente, mas sem forçar muito para não bater o carro, né? Cinco voltinhas. Tentar segurar esse quinto lugar aqui, tá? Mistura 3, mistura rica ali de combustível, tá? Largada foi boa. Tem aquele modo LB, modo de ultrapassagem, que eu não sei, cara, eu acho que não tinha esse modo no... Não tinha, né, no 2019 esse modo. É diferente, eu achei interessante, bem mais fácil, só que o uso do ERS, eu não entendi muito bem como que está funcionando o uso do ERS. Depois você me avisa aí. O pessoal deu uma atrapalhada ali, parece que eu não tive culpa nenhuma, porque eu não apareci no aviso. Lembrando que nesse modo aqui tem o corte de caminho, tem colisão, aviso de colisão, tudo, tá? Então foi tranquilo ali. Gostei muito desse modo de ultrapassagem, tá? Como você está vendo aí, eu estou bem tranquilo, estou acompanhando bem a galera, tá? Estou sendo um pouco agressivo na pegada do carro. Olha o Verstappen vacilando. Eu não vou arriscar aqui, ó, porque, né, uma curva dessa aqui, arriscar com o Verstappen do lado é perigoso. Beleza? Está na mistura 3 ainda, tem que tomar cuidado para não dar pane seca no meio da corrida, tá? Isso aí aconteceu bastante comigo ontem na live da Twitch. Vou ver se eu faço o Fórmula 1 mais ou menos umas 5, 6 horas da tarde na Twitch, tá? Aí depois eu trago os melhores momentos aqui no YouTube. E lembrando, é muito importante o seu like, o salve aí também nos comentários, tá? Se você não é inscrito, se inscreva também. Não estou entendendo o desempenho do Verstappen, cara. Eu tinha jogado ontem, estava muito mais difícil do que isso aqui, tá? Foi bem easy ali a ultrapassagem. Vamos ver se dá para segurar, né, até o final da corrida. Volta número 2 de 5 voltas, tá? Eu também não quero, se eu for trazer um modo campanha para o canal, não quero trazer aquela coisa extensa, 15, 20 minutos. Eu queria trazer um modo, assim, mais resumido. Um qualify, uma corrida. Aí depois que a gente for acostumado, a gente pode aumentar um pouco mais. Porque eu gosto do Forza Horizon, o Fórmula 1, a gente pode tentar, mas sem tirar o nosso foco, que é nas dicas também de Horizon, né? E dá para fazer esse tipo de conteúdo. Hoje eu enrolei um pouco para postar esse vídeo, porque o programa que eu estou utilizando, não sei se é o computador, mas ele está travando bastante. Como você está vendo aí, eu estou arriscando muito, tá? Eu confesso até que no Fórmula 1 2019, eu não sei se é porque... Eu parei de jogar o Fórmula 1 2019, quando eu comecei a pegar a manha do setup. Aquele esquema do diferencial. O DRS já está disponível. Aquele esquema do diferencial me ajudou bastante nessa questão aí, tá? E me animou bastante para comprar o Fórmula 1 2020. Eu até tinha ganhado o Fórmula 1 da Codemasters. Eu ganhei o Fórmula 1 2020 na segunda-feira. Não sei nem quantos você está assistindo esse vídeo, né? Eu ganhei o Fórmula 1, só que eu liguei o Xbox correndo e fui ver, era para PC. Era o código da Steam. Eu poderia fazer um sorteio desse código, né? Mas infelizmente não pode, porque ele já vem com o meu e-mail. E para evitar problemas, né? Vai que eu dou ou vendo esse código, aí cai no registro deles lá, que o código foi parar numa conta diferente. Então é melhor prevenir, né? Aí eu acabei arrumando esse Fórmula 1 aqui temporário, porque tem um youtuber aí que disse que ia arrumar para mim, ver se ele consegue na loja que ele é patrocinado. Mas até o momento está tranquilo correr com esse jogo aqui, tá? É um jogo emprestado. Quando a pessoa entra na conta, né? Eu posso cair a qualquer momento. Mas eu joguei hoje o dia inteiro para eu entender a física do jogo, como é que funciona para eu te explicar. Não deu problema nenhum. Como você está vendo aí, minha volta está bem interessante, cara. Eu acho que é porque... Olha só, foi o Verstappen, né? Eu estou acostumado com essa pista aqui, né? Eu acho que a pista que a gente é mais acostumado no Fórmula 1 é nessa pista aqui, porque é a primeira, né? É aquela pista que o cara pega para testar o jogo, dá uns rolê, tenta, tenta, não consegue, sai fora. Eu percebi uma coisa, assim... Eu fazia muito isso. Eu ia no modo rivais... Olha, ataquei demais a zebra aqui. Ainda bem que não deu problema. Eu ia no modo rivais, baixava a tonagem de um cara lá qualquer, colocava no carro, vinha para a pista e rodava. Eu não sei o que que deu na minha ideia de mexer no diferencial do carro, mano. Confesso que eu nem sei. Cara, foi só... Foi só eu mexer no diferencial, mano. Acabou no controle. Eu acho que aquela configuração de diferencial no controle lá é tranquilo, tá? Se você tem uma pegada, é mais acostumado no Fórmula 1, você pode aumentar, né? Agora, para quem joga vários jogos, você tem que ter uma certa sensibilidade, flexibilidade na aceleração para você não perder, né? Ainda mais que esse carro aqui... Última volta. Última volta da corrida. Última volta. A distância do companheiro de equipe atrás de você é de 3,6 segundos. Ainda mais que esse... Eu estou jogando aqui com um controle de tração médio que dá trabalho, viu? Dá para sentir na saída de curva que você não pode forçar demais, que você perde tempo. Ou o carro vai sair, perder a traseira e jogar para fora. Ou ele vai segurar um pouco porque ele está com controle de tração médio, tá? Jogar com câmbio manual nesse jogo aqui é muito bom. Depois que você acostuma... É por isso que eu falo. Se você está chegando agora, faz os 3 treinos livres, tá? Para você pegar o traçado da pista. Principalmente quem só joga o Fórmula 1 e quem só quer jogar o Fórmula 1. Faz o treino livre para você pegar o traçado. Faz a aclimatização, faz uma... Uma simulação de qualifier para o jogo identificar a sua média de volta. Porque eu acredito que quando ele identifica a sua média de volta, ele vai determinar como que vai ser o ritmo de corrida. Com certeza. Tem também o treino de ritmo de corrida, né? Que é muito importante também para fazer uma análise de gastos de combustível, pneu. Isso é muito bom também para quem está começando. Por enquanto, eu sei pouca coisa, tá? Eu aceito sugestões aí nos comentários para quem quiser me ajudar. Beleza? Finalzinho de corrida. Terceiro lugar. Achei que não ia dar para segurar, mas foi tranquilo, tá? Durante as lives, eu percebi que os outros jogadores estavam forçando muito. Eu percebi que a inteligência virtual aqui está muito agressiva. como você está vendo aí no controle foi tranquilo, nível 85 para me manter aqui no terceiro lugar. Dá até para aumentar um pouco a dificuldade, talvez não, porque eu estou acostumado com essa pista, tá? Comparado com o Sainz, ele virou 25 também, os dois primeiros que viraram 24. Mas é isso aí, espero que tenham gostado. Deixa o like, manda um salve nos comentários. Se não é inscrito, já se inscreva e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho